The Last of Us Parte 2 foi um jogo lançado no ano de 2020, um ano sobre pandemia, num ano atípico pra gente, pra nossa geração de pandemia também, onde a gente passou e tá passando um sufoco. Foi um jogo bem tenso, intenso, pra um ano tenso também, e a gente tá em 2021, e a gente ainda sente os reflexos desse ano de 2020. Agora vocês sabem aquelas histórias cabulosas que a gente encontra na vida real, em filmes, em jogos, easter eggs que relatam a realidade, pessoas que previram de repente o que tá acontecendo agora, o que vai acontecer em um futuro próximo. Essa história cabulosa aconteceu com Resident Evil 7, eu vou trazer tudo pra vocês. Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games, tá tudo bem com vocês pessoal? E estamos aqui pra mais um vídeo, dessa vez Resident Evil 7 com um easter egg cabuloso e uma história cabulosa, que recentemente o pessoal descobriu e tá associando com o que tá acontecendo na nossa vida real. A gente que tá prestes a receber o Resident Evil Village e fica tudo mais quente quando a gente passa a falar sobre o Resident Evil. Vamos lá pessoal, ó, quero dar um recado para os membros do canal no final do vídeo, todas as premiações que estão rolando aqui no canal, beleza? Sumiram com meus prêmios aqui, meu Deus, cadê? Cadê o prêmio dos membros? Achei, achei, tá aqui ó. Vou mostrar uns detalhes pra vocês no final do vídeo, beleza? Considerem ser um membro do meu canal de games, só que antes, não esqueçam do like pra fortalecer, sejam bem-vindos os novos inscritos e ativem todos vocês o sininho das notificações, vamos lá pessoal. Bom, vamos lá, o que tá acontecendo no Resident Evil 7? Foi encontrado um easter egg de 2020, 2020, que vocês sabem que foi um ano diferente, conturbado, um ano desafiador, um ano de pandemia que tá continuando agora, a gente espera que isso acabe no ano de 2021, mas mesmo assim até agora tá sendo desafiador pra todos nós. E os jogadores, eles descobriram um livro em Resident Evil 7, que é bastante assustador, prevendo essa história de terror, né? Que não deveria ser conhecida em 2017, o ano que o Resident Evil 7 foi lançado. Resident Evil 7 é uma franquia que sempre trouxe easter eggs, aliás, vou deixar alguns vídeos sugeridos do canal pra vocês, com easter eggs, por exemplo, do Resident Evil 3, quero trazer todos os easter eggs do Resident Evil 7 agora, antes do lançamento do Village, pra gente fazer aquele aquecimento. E a Capcom adora adicionar referências das suas franquias, e até mesmo referências de outros jogos de Resident Evil. Já que o game, ele tem muitas sombras, muitos segredos ali em volta dos personagens, da umbrella, do vírus, enfim. Agora, e quando a gente acha aquele easter egg, que depois de anos do jogo ter sido lançado, ele se torna, entre aspas, realidade? É o que aconteceu com o Reset, com esse livro aqui assustador, simplesmente com o nome de 2020. Esse livro, ele foi compartilhado, essa imagem, através da conta oficial lá do Twitter, do No Contest Resident Evil, que compartilha imagens lá da franquia, do dia a dia, é um perfil focado em Resident Evil, só que ele não é oficial. E lá no game, na casa dos Bakers, vocês devem lembrar que a gente tem uma prateleira lá com diversos livros, inclusive a gente tem lá um livro que é uma referência ao Street Fighter, a gente tem vários easter eggs lá. Só que no meio dessa estante, com esses livros, a gente tem lá um livro chamado Apenas 2020, só. E o engraçado é que se você pega esse livro, ele não tem muito contexto ali, tá ligado? Tipo, o jogo foi lançado em 2017, 2020, e nenhum dos outros livros que a gente tem aqui, eles estão baseados em algo da vida real. Então a comunidade tá levantando esse livro aqui com um novo easter egg, porque é por conta da história assustadora, né? Que a gente passou em 2020, a gente tá passando até hoje, mas 2020, de fato, foi onde tudo aconteceu, né? O problema surgiu na China lá em 2019, mas ficou conhecido realmente no mundo, de fato, o mundo passou a sofrer com isso em 2020. Foi o ano que, de fato, um ano inteiro onde a gente foi desafiado a passar, a superar essa dificuldade. Bom, vamos lá. O que acontece geralmente no desenvolvimento desses jogos e quando os caras colocam esses easter eggs? Alguns easter eggs são algumas piadas, de repente, interna, que alguns desenvolvedores colocam lá no jogo, ou, de repente, algum desenvolvedor, por exemplo, lá da Capcom, colocou esse easter egg imaginando que, de repente, não sei, uma homenagem, de repente, pra uma esposa que a gente já viu isso em jogos de videogame, de repente, 20, 30 anos de casamento, ou aniversário, os 15 anos de uma filha que vai acontecer em 2020. Pode ser que alguém, em alguma entrevista agora, principalmente com Resident Evil Village, alguém pode perguntar pra alguns dos desenvolvedores da Capcom por que vocês colocaram esse livro aqui. E vale a gente mencionar também que não foi a primeira vez que o livro 2020 apareceu em Resident Evil, que aqui eu já acho menos cabuloso porque a Capcom passou a usar alguns assets, se eu não me engano, é assim que fala, alguns itens que ela tem no jogo lá, como, por exemplo, o vasinho de flor, que ela usou no Resident Evil 7 e usou também no Resident Evil 2 Remake, e esse livro, ele tá lá também no Resident Evil 2 Remake. Então, se era ou não uma piada interna, algum significado interno, fato é que, dentro de um jogo assustador, numa história assustadora da vida real, desafiadora, esse livro já se tornou um easter egg. Ele tá lá no Resident Evil 7, tá no Resident Evil 2 Remake, e agora, com certeza, reforçando ainda mais que ele é um easter egg dentro da franquia, com certeza, nós jogadores, a gente vai procurar esse livro de 2020 no Resident Evil Village, com certeza. E é um easter egg, um livro que pode continuar assombrando uma franquia que já é de terror por muitos e muitos anos, muitos e muitos jogos. E aí, galera, o que vocês acharam disso? Coincidência? Esse easter egg que surgiu aí no Resident Evil 7? Agora, a gente chegando, a gente tá pra receber o Resident Evil Village. De fato é que foi um ano bem desafiador, o ano de 2020, pra todos nós. Mais pra uns, menos pra outros, mas, enfim, foi desafiador sim. E vamos manter uma positividade, 2021 vacina chegando. A gente, com certeza, vai deixar isso, não no passado, porque não dá pra esquecer tudo isso, mas a gente, com certeza, vai superar e aprender com tudo isso que aconteceu. Alto Astral, recado para os membros. Um controle branco do Playstation 4, no mês de fevereiro, para os membros do canal Zero Novo. Achei aqui os brindes dos membros, um Funk Pop Jogger de God of War e também uma caneca linda do Mega Man. Tô com vontade de usar, posso usar? Tá aqui guardadinha. Tá na caixa, só tô aqui pra mostrar pra vocês. Galera, mais de 200 membros. A gente tá caminhando forte, tô criando muitas coisas graças a essa receita que eu tô recebendo aí, através dos membros. Podendo disponibilizar esses brindes pra vocês, que eu quero fazer todos os meses. Em breve, quem sabe, a gente consegue aí. Eu acho que acredito em março, hein, quem sabe. A gente consegue finalmente uma premiação aí, a partir do membro bronze, para o Playstation 5. Nossa, ligou o meu console aqui. Mas esses outros prêmios aqui que eu mostrei pra vocês, todos os membros, a partir do membrinho, estarão participando, beleza? Espero vocês nos comentários. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o joinha. Se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se pra muito mais sobre Resident Evil 7, Resident Evil e outras coisas interessantes sobre o mundo dos games em geral. Obrigado por assistir, galera. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.